Tinha felicidade estampada no rosto da dona Luzia. Com o cais do Urias Magalhães fechado, ela ia longe buscar atendimento médico para a filha, que é portadora de necessidades especiais. Agora, com a reabertura, ficou tudo mais fácil. Muito mais fácil agora, né? Eu precisava de pegar a carro, agora eu posso ir em dia a pé, na cadeira de roda com ela. Muito bom. A Nádia mora na rua de baixo da do Ciamis e também ficou satisfeita com a reinauguração. Fechou aqui e não tinha como. Tinha que ir para o cais do Vila Nova. E se não tinha atendimento lá, tinha que sair procurando outros hospitais aí por Goiânia. Ainda mais com criança, é complicado demais. Agora vai ficar bom, né? O cais do Urias Magalhães ficou cinco anos fechado. Durante esse tempo, a estrutura ficou abandonada. Muito lixo, materiais hospitalares jogados e as salas serviam até de mocó para usuários de drogas. Foi um tempo difícil para os moradores da região, que precisavam buscar atendimento médico em outros lugares de Goiânia. Fim social, no Boneário, no Vila Nova e aqui do Ferroviário. Essa entrada aqui é específica para emergência. Aqui nessa recepção nem tem muitas cadeiras, justamente porque a intenção é que não fique pacientes aqui, nem muitos familiares aguardando. Aqui é uma área mais livre, para que a ambulância chegue ali, o paciente desça de maca e, se necessário, já venha direto para essa sala aqui, a sala de reanimação. São equipamentos novos, né? E tudo isso aqui são oriundos, né? Vieram de investimentos próprios da Prefeitura? Isso. Essa sala de reanimação aqui foi planejada para atender a todas as normativas do Ministério da Saúde para o atendimento de um paciente que precise de uma emergência, ou seja, um paciente mais grave. Nessa sala de reanimação aqui ampla, nós temos também a porta de saída interna, que o paciente, se ele entra muito grave, ele melhora e ele vai então para uma enfermaria de observação por curto período de tempo. Nós temos duas enfermarias internamente, preparadas para isso também, uma enfermaria masculina e uma enfermaria feminina. Essa parte que nós estamos agora é onde vai funcionar o Centro de Especialidades Odontológicas aqui do Ciamis, do Rias Magalhães. Ali é uma sala, aqui, uma outra sala, né? Odontologia 2. Aqui será a odontopediatria. Olha só, tem até uma cadeirinha específica para atendimento de criança. E numa outra sala, aqui do lado de cá, serão três atendimentos que vão ocorrer aí simultaneamente, né? Vão ter três dentistas nessas salas aqui para atender nessas cadeiras. São cadeiras novas, equipamentos novos. E até a secretária vai dizer para a gente quais são as especialidades médicas, né? De dentistas, na verdade, que vão atender aqui no Ciamis. Nós temos aqui um completo centro de especialidades odontológicas. E esse centro conta com cinco especialidades dentro da odontologia, inclusive odontopediatria. E já tem paciente de olho nesse tipo de atendimento. Prioritariamente que eu sou responsável por duas crianças, todas elas estão precisando de se vestir de odontologia, inclusive eu também. O Ciamis começou a funcionar no sábado à tarde. A expectativa é que a unidade desafogue a crise da saúde pública municipal. O prefeito de Goiânia esteve na inauguração e disse estar feliz com o avanço. Vai permitir que a prefeitura de Goiânia tenha muito mais recursos para investir na saúde. Para se ter uma ideia, a Constituição Federal determina O município tem que gastar, aplicar, no mínimo, 15% na área da saúde. Nós estamos aplicando 22%. Você veja, 7% da receita da prefeitura são quase 300, 200 e tantos milhões de reais. Obrigado. Obrigado.